Então, hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que o Iago Renan me fez. Ele deixou um comentário aqui em um dos vídeos perguntando qual foi a minha maior dificuldade quando eu cheguei aqui na Coreia. Aí logo de cara eu pensei, pô, a maior dificuldade que eu tive quando eu cheguei aqui foi o frio, porque eu sou carioca, eu saí do Rio com calor de 40 graus no mês de março para chegar aqui e encontrar 5 graus, 6 graus para mim, aquilo era um horror, doía meus ossos, eu saía na rua e eu ficava assim, tremendo, e o meu marido, para, para de tremer, ele falava, eu não consigo, era mais forte do que eu, eu ficava tremendo, literalmente tremendo na rua, era muito frio que eu sentia. Hoje em dia não, hoje em dia eu já me acostumei, já está bem tranquilo, não sinto mais esse frio todo não, mas no começo eu sentia muito frio aqui, muito. Mas ainda pensando na pergunta que ele me fez, eu cheguei à conclusão que essa não foi a minha maior dificuldade. A maior dificuldade que eu tive aqui foi em relação à escola da Marina, isso foi uma baita dificuldade. E aí eu pensei em contar isso aqui para vocês. Só que, ó, foi uma saga. Se eu fizer um vídeo só contando tudo o que aconteceu em relação à escola dela aqui, eu vou demorar muito e vocês vão ficar cansados de mim falando e vão parar o vídeo na metade dele. Então eu resolvi fazer uma saga, fazer uma série contando tudo como se deu aqui da escola da Marina para vocês. Então vamos lá e vou começar a contar para vocês bem desde o comecinho. Como eu já falei aqui para vocês no outro vídeo, meu marido chegou aqui antes de mim. Ele veio um ano antes, ficou aqui sozinho, só no ano seguinte que eu e Marina viemos. Então quando ele estava aqui esse ano antes e já sabia da possibilidade de a gente vir no ano seguinte, a gente só começou a pensar no que seria melhor para ela em relação à escola. Porque quando você tem um filho em idade escolar é tudo diferente. Quando seu filho é pequeno, é bebê, você vai para qualquer canto do mundo, leva ele debaixo do braço. Mas quando já está na escola é muito complicado. E a gente ficou pensando em várias situações do que seria melhor para ela. E dentro de todos esses pensamentos a gente chegou à conclusão que o melhor seria ela fazer um ensino à distância. Nós descobrimos que no Rio existe o colégio, o nome do colégio é anglo-americano, que ele tem um sistema de ensino à distância. Onde a criança estiver, ela estuda. Funciona para várias casas, até para casas de crianças que são adoentadas e precisam ficar em casa, não podem frequentar a escola. Então funciona para muitas situações e mais, eu acredito que a situação que mais tenha mesmo é para quem mora fora do Brasil. E aí a gente decidiu que ela ia estudar nesse colégio. Nós fomos lá, depois quando ele chegou de férias, a gente foi lá, fez a matrícula dela, tudo direitinho. E aí como funciona? Eles dão todo o material, todo o suporte para ela estudar aqui. Eu seria a monitora dela, eu que dou a aula para ela. E de 15 em 15 dias, esses trabalhos que ela faz comigo em casa são enviados para a escola. A escola corrige, dá a nota e vai fazendo o boletim. A gente achou que essa era a melhor opção, porque a gente tinha muito medo também de depois, quando encerrasse o tempo da gente aqui, ela voltar para o Brasil. E aí o que ia acontecer? Ela ia perder todo esse ano, na verdade três anos que a gente ficaria aqui, ela ia perder todos esses três anos de estudo. Então a gente achou que a melhor opção era essa. E fizemos isso. Daí nós chegamos na Coreia. Quando nós chegamos aqui, ela já fez amizade com algumas crianças, no outro condomínio que a gente morava. E aí nós pensamos numa outra possibilidade também. Qual seria essa outra possibilidade? Ela entrar na escola coreana. Por quê? Porque a partir do momento que ela entrasse na escola coreana, ela ia aprender o idioma, ela ia fazer amigos, ela ia ter com quem brincar e principalmente aprender o idioma. Porque quando você aprende o idioma, você vai se relacionar melhor com todo mundo. E aí a gente já estava aqui e resolveu que a gente ia fazer isso também. Então seria assim. De manhã, ela iria para a escola coreana e à tarde estudaria por esse método do ensino à distância em casa comigo. Depois de tudo resolvido, a gente já tinha resolvido que ia fazer isso. Fomos na escola, visitamos a escola, fizemos tudo direitinho. A gente estava morando há um mês e pouquinho nesse apartamento, nesse condomínio novo. E aí veio a notícia que a gente tinha que se mudar. O proprietário tinha pedido o apartamento e a gente ia ter que sair dali. Consequentemente, ela não ia mais poder entrar nessa escola que a gente tinha visto. Porque aqui, as escolas, quando são do ensino fundamental, a criança tem que estudar perto da casa dela, tem que estudar no bairro da casa dela. E aí foi uma tristeza. E ia ter que deixar aqueles amiguinhos que ela fez de novo para trás e ingressar numa nova escola. Mas mesmo assim, fizemos isso. Fomos na nova escola, conversamos com o diretor, o diretor foi um amor, recebeu ela muito bem. A professora se comprometeu a alfabetizar ela em coreano, porque isso também é um detalhe. Como ela chegou aqui, ela tinha 9 anos, ela não estava alfabetizando. Porque se ela está aqui, ela chega com 7 anos, que é a idade de alfabetização aqui da Coreia, no Brasil também. Ela ia pegar do começo, então ia começar ali junto com as outras crianças. Não, ela caiu de paraquedas numa turma que já era alfabetizada, que já estava na quarta série, terceira série. Não lembro bem qual era a série aqui da Coreia. E ela caiu de paraquedas ali. E aí matriculamos, ela começou. Não começou mais naquela empolgação, que estava na outra escola, mas tudo bem, foi indo. Ela ficou na escola durante 3 meses e aí começou a reclamar. Aí ela já achava que não era legal, que ela ia para lá e não fazia nada, porque a professora não conseguiu alfabetizar ela como achou que fosse conseguir. Não culpa a professora, gente, isso imagina. Ela tem uma turma com 30 alunos e de repente cai uma estrangeira que não fala nada da tua língua no meio de uma turma, que ela tem que dar conta de todo mundo e mais dela. De jeito nenhum, de jeito nenhum, culpa a professora por causa disso. Acho que ela teve até muito boa vontade, mas não deu. Ela começou a chegar dizendo que ficava na escola com sono, porque ela não fazia nada, ela só participava das atividades de extra classe. E quando chegava da escola ainda tinha que estudar comigo o colégio lá do Brasil, né? Porque ele ainda estava lá. Ela ia para a escola de manhã, de tarde estudava comigo. E aquilo foi rendendo, rendendo. Ela começou a ficar bem chateada, bem cansada e reclamando muito. E aí você já tira seu filho do país dele para levar para um outro, onde tudo é diferente. E ver seu filho infeliz ainda é muito complicado. E também aconteceu uma outra coisa, porque os coreanos já são por si só curiosos, né? E criança é mais ainda. E criança às vezes é cruel. A criança não tem noção do que ela está fazendo. Então a professora explicava alguma coisa, ela não entendia, porque ela não falava. Mandava fazer uma página do livro, ela fazia outra. Aí todas as crianças iam na mesa dela e ficavam... É, a Marina! 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 E ela começou a ficar irritada com aquilo também, começou a ficar constrangida. E somando isso tudo, a gente achou melhor, depois de três meses na escola coreana, a gente decidiu que ela ia sair. Que o melhor para ela naquele momento era sair da escola coreana e a gente ia pensar o que ia fazer daí para frente. E o que a gente fez? Vai ser o assunto do próximo vídeo. Beijo, até a próxima, tchau!